Bom dia meninas, é manhã de quarta-feira, 10 de abril e eu vou gravar mais um vídeo pra vocês, vou fazer um vlog do meu dia e vou fazer o almoço, aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? E aí eu vou limpar a pia, vou dar uma organizada na pia e fazer o almoço e aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Então meninas, a pia está assim, tem uns pratos pra ser lavado, tem um lixinho ali pra jogar e já tirei o peito de frango do congelador, que eu vou fazer estrogonofe hoje e aí eu vou filmar tudo pra vocês, como é que eu faço. Então já lavei os pratos tudinho, Agora eu vou cortar o frango em cubinhos pra fazer o estrogonofe. Então, aí agora eu vou começar a cortar em cubinhos pra lá fazer o estrogonofe. Aí eu tô tirando o couro desse peito. Então, já cortei todo o peito de frango, aí agora eu vou deixar um pouco de bolo no... O vinagre, tá? Tira mais o misto e vou começar a temperar. Aí eu tô lavando ele. Enquanto isso, eu vou cortando as verduras, tá? Eu tempero... Bom, eu tempero... eu tempero em normal, que aí vai cuidando... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto